Tô Paulo Branco, médico proctologista, ô garotão aí, hein, arrependido, sabe por quê? Não colocou a camisinha, olha aqui, esqueceu o cara bonitão e tal, não colocou a camisinha, tá desesperado. Desesperado com verruga de HPV, que leva oito meses pra aparecer as verrugas e anos pra dar câncer. Agora, é difícil chorar depois, usar camisinha, hein, Robson? Ó o Robson aí, vacilou, hein? Coloca esse cara aqui, você aprende, hein, Robson? Você aprende, né, negão? É o que eu vou falar agora, as dez mentiras sexuais para o uso da camisinha. Primeiro, meu pênis fica sempre flácido com a camisinha. História pra inglês ver, hein? Acho que o cara tá no meio da transa e tal, de repente começa a pensar no lado negativo da relação e aí o porrachão começa, entra naquele desespero e procura ter a ejaculação antes que a história acabe. Entendeu? E a mulher percebe aquela droga, né, fica aquele negócio ruim, né, tá bom? Adoro colocar a camisinha somente antes da penetração. Não, coloca a camisinha. Começou a ter ereção, já envelopa o boneco. Viu? Tá ligado, hein? Começou a ter ereção, já envelopa o boneco. Pronto. Pra ele contar uma boa história segura, tá bom? Terceiro, só tiro a camisinha quando o pênis tá bem flácido. Não, aí pode vazamar, tem vazamento. Tem vazamento, risco de contaminação. HIV, hepatite seio, um monte de gente pode entrar, vagina, anal, pênis, pode deitar e rolar. Gosto que a camisinha não envelope todo o meu pênis. Tem um que gosta de colocar no boneco, o cara fica bem definido, cabeção grande, corpo bacana, né? Pode te dar uma puta uretrite. Na hora que você ejacular, a uretra tá imprensada atrás. Tem homem que depois ejacula até sangue. Urina sangue. Porque a esperma vem com toda a pressão, rasga a uretra, traumatiza a uretra, complicações. Uretrite, que depois pode pegar próstata, uretra e prostatite. Nesse modo, ascendente. Então não faz isso. E muita dor. Tem homem que tem desconforto, não consegue nem transar. Porque o boneco tá apertado, né? O cara calça 44, o sapato tá 39. Puta, num sufoco. Ele faz aquela cara. A mulher até pensa que ele tá num sofrimento na relação, outro tipo de dor, não. É a dor do pinto mesmo. Então não pode. Sou o ativo na relação. Por isso, sempre coloque e retira a camisinha. Epa, não. Sempre o passivo. Seja mulher, seja homem, seja gay, bissexual. Sempre o passivo. Dá uma olhadinha. A camisinha tá colocada corretamente. O tamanho tá bacana, entendeu? Mas nunca deve o bonitão que controlar. Já vi muita laranja, hein? O cara desse tipo de papo, ele não gosta da camisinha. Você vira, fica de quarta, ele tira a camisinha e transa com você. Depois fala que ficou dentro. Viu? Já vi, doutora. Consultório A. Tá bom? A camisinha me tira a sensibilidade do pênis. A camisinha me tira a sensibilidade do pênis. Resolvi esse problemaço tomando PrEP. Porra! O PrEP só protege e cuidado, amigo. Tá fazendo besteira. A camisinha é o meio mais seguro quanto as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente era doença DST. Mas não faz isso não. Não comete essa besteira. Não faz isso aí. Você tem uma consciência do fato. Tá bom? Protege contra um tipo de doença. Quando protege contra um monte. Então não faz essa besteira, não. Tem uma ereção potente. Mas quando coloca a camisinha, fica um pouco flácido. É, tem potente. Jogou a camisinha e o cara já dá um vacilão. Mas tem homem mesmo que não gosta. Tira a sensibilidade. É um homem que é verdadeiro. Tira a sensibilidade, o contato. Desde o sexo oral, ele não tem prazer. Não tem a sucção. Não tem a temperatura da boca. O sexo anal também não tem. Então é um homem que é real mesmo. Ele não gosta. Tira a sensibilidade dele. É verdade? É verdade. E entra naquele clima que ele mal está. O cara começa a querer dormir ali. Ele está naquele tesão louco. Mas dá uma sonolência no pinto. E aí fica complicado. Então é um homem que é verdadeiro. É justo. Ele não gosta mesmo. Estava transando quando de repente a camisinha ficou dentro. E entrei em desespero para tentar retirar com o dedo ou com a pinça. Olha, eu já operei ferimentos sérios. Porque a camisinha ficou dentro. Tira com a pinça. Unha grande. Feriu com a unha grande. Pinça. Feriu com a pinça. Não faça isso. A camisinha ficou dentro. Vai no proctologista. Chama o especialista. O que é que eu faço? Se eu coloco o anoscópio, vejo onde está foco potente, pego e tiro. Menos de um minuto no consultório eu faço isso. Ou até na casa da pessoa eu faço isso. Eu fui fazer na casa do paciente. Sem problema nenhum. Na primeira vez que fizemos sexo anal, a camisinha perfurou. Mas conheço a pessoa há muitos anos. Por isso fiquei mais tranquilo. Epa, meu amigo. Peraí. Você conhece a pessoa, mas o pinto dele pode ser outro cara. Não, o pinto dele você não conhece. Por onde andou o pinto desse cara? Hã? Por onde ele navegou? Hã? Você não tem esse conhecimento? Você não tem. Você tem todo o mapeamento dele? Você tem H1N1, H1N2? Você tem parte de C? Você tem VDRL pra CIF? Você tem esse mapa dele? Você não tem. Você quer ter um amigo? Nunca mais um amigo é 10, entrando sem camisinha. Porque ele é gente boa, bom caráter. Epa, a vida é sexual às vezes. Não anda na mesma vibe do caráter do indivíduo. Então não cai nessa não, hein? Pode ser um erro fatal pra você. Fatal de doença crônica. Terrível, tá bom? Um abraço. Senta no meu canal de vídeos proctologista do Topalo Branco. Seguindo de atualização pra receber os novos vídeos. Uma produção de 10 a 15 vídeos semanais. Esse canal de vídeo tem link pro site. Site muito bacana. Com mais de 350 artigos inscritos. Conteúdo escrito maravilhoso. Conteúdo de foto. Foto de IST. Muitas verrugas de HPV. Muitas. E redes sociais Facebook. Instagram, GTV. Muitos vídeos. O membro mais novo convidado que é o TikTok. Mas com muitas publicações. Arroba proctologista. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.